Dieta funcional é uma dieta elaborada com os alimentos, famosos alimentos funcionais que torna aí uma dieta dedicada ao seu bem-estar, não só ao emagrecimento como um bom funcionamento de todo o organismo, cuidando tanto das questões físicas quanto das questões psicológicas. Então aí os alimentos que vão estar melhorando o trabalho dos seus órgãos, vão estar melhorando pele, mas também vão estar controlando saciedade, ansiedade em conjunto com o organismo, para que durante a sua dieta seja feito todo um trabalho de satisfação, bem-estar e bom funcionamento do nosso corpo. Eu vou deixar na descrição do vídeo completinha a dieta funcional para você com cardápio, cabe a você avaliar e ver se se enquadra aí para estar fazendo essa dieta.